Então agora eu vou pegar aqui as traíras, elas são meio perigosas, tem uns dentes bem afiados e são igual piranha. E aqui tem vários peixes, tem traíra, cará, tem uns alevinos de piranha aqui, tem mandi, piau, piaba e estou tentando pegar aqui a traíra aqui, mas está difícil. Já já eu volto e mostro para vocês aqui como foi que eu peguei. Aí só consegui pegar essas traíras aí, ainda tem mais cinco ali, só vou conseguir pegar essas três aí. Mas valeu a pena, porque elas estão comendo os outros peixes que estão ali naquele lago que eu mostrei para vocês, eu estou tentando pegar elas. Não sei se dá para vocês verem aí, mas a boca de todas delas estão abertas aí. E aqui dentro tem mais umas piabinhas aqui, tem essas vegetações aí para elas poderem se camuflar bem e vou soltar elas aqui, derramar elas aqui dentro aqui para vocês verem. Fala galera, mete logo o dedo no link e não se esqueça de se inscrever no canal Janderson RBB, bora para o vídeo. Deixa eu tentar pegar aqui esses peixes aqui, ah não, aqui não tem não, ali é melhor. Deixa eu tentar pegar ali, que é mais fundo aqui. Eu acho que eu estou, eu estou vendo alguma coisa aqui, eu acho que é uma... A cobra, a cobra, ai, ai. Paranauê Paranauê, Paranauê Paranauê, Paranauê Vou embora pra favela